Fala galera, aqui é o Riquelme e hoje eu tô aqui para mais um vídeo fazendo o especial de 200 inscritos Bora começar fazendo um recorde de Nocoin Vamos aqui né, porque Nocoin, para quem não sabe, traduzindo para português, é não pegar moeda Eu já peguei uma moedinha aqui, deixa eu perder aqui É, tá muito legal fazer Nocoin aqui Já tô até acostumado Ah não, eu bati Então vou ter que começar de novo aqui Nocoin Nossa, isso aqui foi muita sorte Ah não mano, por que eu fui bater lá Não, eu não tenho coordenação Para fazer Nocoin Bora fazer aqui, bater o recorde No, vou continuar fazendo Nocoin Ah, nossa Ah não mano, eu peguei moeda Eu peguei moeda, eu não tinha visto que eu tinha pegado uma lá É mentira Vamos lá Nocoin Bora fazer Bora fazer, para passar aqui Nossa Tá travando demais Deixa eu começar aqui de novo Bora lá Bora lá No, mas tá um lag mano Deixa eu começar aqui de novo Deixa eu começar aqui de novo Eita Foi sorte De novo, tá galera Porque eu não tenho o fim de passar aquela burlada que começou lá não Meu foco agora é Nocoin Não movimentações Blue Nag É Eu peguei moeda Né Deixa eu perder aqui Vamos lá continuar Outra Blue Nag Blue Nag Blue Nag Blue Nag Ah não, velho Travou 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 Ai, eu não Agora aqui Já deu Tá Vai galera Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mesmo Pelos 200 inscritos Muito obrigado Tchau Tchau